A Faculdade do Rio de Janeiro é condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho a indenizar uma professora. A instituição de ensino reduziu o salário dela, alegando queda no número de alunos. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro já havia reconhecido o direito da professora de receber as diferenças decorrentes da redução salarial, mas negou o pedido de indenização pelos transtornos causados. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a professora citou a jurisprudência do TST e apresentou casos semelhantes, em que o tribunal reconheceu o direito do empregado à indenização por dano moral. A relatora do recurso na sexta turma, ministra Cátia Magalhães Arruda, entendeu que a redução salarial por longo período e sem motivo provoca abalo moral, por ser lesiva à trabalhadora, que se viu privada da remuneração no patamar que vinha recebendo até então. Por unanimidade, os ministros da sexta turma condenaram a Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Mota a indenizar a professora, no valor de R$ 20 mil. Legenda Adriana Zanotto Mota Transcrição e Legendas Pedro Negri